Olá pessoal do Itavoano, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais um conteúdo de geografia, o capítulo 7, América Insular. Bom gente, vamos estudar dentro de um contexto da região que está afastada um pouco do continente. No caso aí, América Insular trata-se de um composto de ilhas que estão ali formadas por Cuba, Jamaica, Haiti, Bahamas, entre outras. Conhecer as características físicas, política, econômica da sociedade e relacionado também à cultura, certo? Bom, então, como vocês podem ver, a América Insular é composta por ilhas, então tem uma forte característica cultural nela e faz com que o seu povo desenvolva uma cultura toda praticada, baseada nessas características. Bom, mas primeiro, antes de falar disso, vamos falar sobre as características territoriais antes da chegada dos portugueses, um local totalmente habitado por indígenas e em 1492 chegam os espanhóis e começam a se apropriar dessa região, ou seja, Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a chegar nessa região, Há quem diga que tiveram outros europeus, porém, mas quem explorou de verdade o território foi Cristóvão Colombo, a mando da coroa portuguesa, então lá se fixou nas ilhas onde hoje é Bahamas, nesse território, passou pela próxima ilha de Cuba também, então é um composto ali de ilhas, conhecido como ilhas caribenhas, e nessas ilhas foram desenvolvidas algumas atividades importantes, principalmente como passagem, como rota que sai da América para o continente europeu, então serviu como travessia do Atlântico para sair da América e ir para a Europa. Outro detalhe também, além de utilizar essa região como rota, utilizou o território, as ilhas insulares, como forma de desenvolvimento do plantio, da cana-de-açúcar, do fumo, do milho, do algodão, da mandioca, então produtos que os nativos já tinham um certo conhecimento, então só foi desenvolvido e aprimorado mais em maior quantidade pelos espanhóis. Então aqui é uma pintura que representa a chegada de Cristóvão Colombo à América, mostra ele carregando uma cruz, que estava aí muito ligada à igreja católica, à coroa espanhola, então ele vem trazendo a religião também, os nativos aqui os recebem, e tratam eles de fazer todas as referências, ou seja, eram tidos como deuses, então tinha toda uma questão de respeito, de honra eles estarem ali, coitados os índios, mas mal sabiam quem eram os espanhóis. Mas enfim, então é uma característica territorial muito cultivável, ou seja, desenvolveram vários plantios ali na região. Aí depois a gente vem aqui para a questão da divisão territorial, conhecer um pouco como que é feita essa divisão. A divisão é feita em dois grupos, arquipélagos de ilhas e regiões que se destacam uma das outras, então a gente vai entender e entender a sua organização mais ou menos ali, como se desenvolveu como estados soberanos e territórios dependentes, estados soberanos, na ideia de terem autonomia política, terem as suas próprias fontes de renda, terem a sua própria independência em todos os sentidos, portanto estados soberanos. Os territórios dependentes se encontram aí que possuem uma autonomia política, porém é subordinado a outro território. Então algumas ilhas ali, por exemplo, é dependente dos países da América Central e até mesmo de território europeu como a Inglaterra, possui algumas ilhas ali em seu domínio. Então vamos conhecer aí as denominações das regiões e do conjunto de ilhas. Então a gente tem as grandes ilhas, aqui nessa parte em azul, essas grandes ilhas, a ilha de Cuba, por exemplo, que se destaca em maior aqui, o Haiti. Então são esses locais aqui, República Dominicana, Jamaica, Porto Rico, estão todas aqui nesse conglomerado aqui de ilhas. As pequenas Antilhas, que estão aqui, quase não dá nem para ver, são pequenos pontinhos. Então é uma diminuição territorial bem menor. E aí a gente vê que, em diferença das outras, quase não dá para ver. Depois temos os arquipélagos lucainos, ou seja, são também um conjunto de ilhas bem menores que aqui nas pequenas Antilhas e está composto aí pela mais conhecida como as Bahamas, né? Então essas são as características do conjunto de ilhas da região. Então aqui dá para ver melhor o composto de ilhas. Lá em cima, né? E aqui no meio. Bom, ao todo, né, desse composto de ilhas, está chegando até ao continente, né, a parte ínstima que é aqui, mostra para a gente que aqui há um todo traçado, né, de embarcações que produz a pesca, né? Ou seja, tem uma atividade muito intensa voltada para a pesca em todo o conjunto de ilhas, né? A gente pode ver que isso é bem desenvolvido lá. Outro atrativo da ilha, outra característica, está relacionada ao mercado financeiro. Ou seja, a gente pode observar que essas ilhas têm um papel aí voltado mais para o mercado financeiro do que para outras atividades. O mercado financeiro e o turismo, que a gente vai ver. Mas aqui, relacionado ao mercado financeiro, justamente porque não pôde, né, não conseguiu acompanhar o desenvolvimento agrícola que outras potências, outros países têm. Devido ao quê? Devido ao tamanho do território, né? Então não conseguiu produzir, né, desenvolver mais ainda o plantio, né, por causa da quantidade de terras que possui, é bem inferior. Então esses países se voltou ao mercado financeiro para ter uma outra, para os países terem uma outra fonte de renda, né? E então é um país muito dependente de produtos industrializados também. A indústria também é bem, quase inexistente lá. Então, para vocês terem uma ideia, olha aí a quantidade, né, os tipos de produtos agrícolas que são produzidos em comparado com o Brasil, né, nas ilhas. Então olha para você ver a dimensão, né? Eles não têm como concorrer com os grandes países que possuem maiores territórios, né? Então a produção existe, claro, mas só que bem pouca, não voltada para a sua potência econômica. E aí, falando ainda, continuando a falar do mercado financeiro, a gente observa que nesses locais, né, há muitas redes de serviços voltadas para a atividade financeira. Ou seja, nesse local, eles promovem a circulação fácil do dinheiro, né, de grandes fortunas, por meio de muitos afortunados, né, muitos milionários, bilionários, que faz com que o seu dinheiro seja depositado em contas bancárias, né, nessas regiões. Então essa região, ela é um paraíso fiscal, né, de muitas instituições financeiras e é um grande atrativo para os investidores, né, depositarem as suas quantias, né, os seus dinheiros nesses mercados financeiros, nessas financiadoras, para aí, então, as pessoas terem mais lucros, né, cada vez mais. Outro detalhe também, né, por ter, né, essa facilidade, né, essa cultura, né, voltada para as investidoras, né, para as financiadoras, tem outro problema também, que são os chamados paraísos fiscais, né, ou seja, são instituições de bancos que não cobram impostos, né, ou se cobram bem baixo, bem pouco, de grandes fortunas, né, de grandes dinheiros que são enviados para lá, né, Então, isso faz com que, é, isso contribua com a corrupção em muitos países, né, porque muitos políticos roubam os seus países, não tem como legalizar esse dinheiro, porque é um dinheiro roubado, né, não tem como justificar essa fortuna adquirida, então não tem como depositar nos bancos, por exemplo, aqui no Brasil, então os corruptos, né, mandam todo esse dinheiro para lá. E por que que mandam para lá? Justamente, não só por causa da questão de redução de impostos, é, que eles não pagam taxas, não, é a questão também voltada para as facilidades, né, que existem lá. Então, por exemplo, se a pessoa tem muito dinheiro, elas vão lá, abrem uma conta, né, uma conta sem exigência nenhuma de documentação, você pode ir como um anônimo, né, as pessoas não sabem de onde você é, quem você é, qual o seu documento que comprove quem você é, né, então, não existe esse tipo de identificação para abertura de contas, né, e as exigências fiscais que eu já falei, né, então você tem uma grande possibilidade, possibilidade de não ter uma grande realidade em viver no anonimato, guardando fortunas, né, que mal sabe lá de onde veio, né, esse dinheiro. Então isso alimenta muito a corrupção nos países, em outros países. Outro detalhe importante, né, da região do Caribe, né, na região insular, é o turismo. Então vocês podem ver que essas bolinhas aqui, quanto maior elas são, mais intenso é o turismo na região. Então, praticamente, né, toda a região tem um turismo muito intenso. Destaque aqui para o México, Cuba, né, Haiti, República Dominicana, então são regiões que, de grande atrativo das populações do mundo inteiro, né. E por que se torna atrativo? Só por causa das belezas naturais, por causa das praias? Não. Por causa também que tem uma grande rede de infraestrutura, ou seja, aviões, aeroportos, né, que dão condições para as pessoas terem acessibilidade às ilhas, rede hoteleira, com hotéis luxuosos, né, dando todas as garantias ali de conforto. Tem redes de cruzeiro, né, rotas de cruzeiro, que faz praticamente várias paradas em diversas praias, diversos países. Tem também redes de restaurantes, restaurantes de comidas do mundo inteiro. Então, isso facilita, né, um atrativo muito grande para as populações do mundo inteiro praticar o turismo nessa região. Bom, outro atrativo também, ou melhor, outra característica também da ilha, né, não são só as coisas positivas, mas também as negativas, que nem o paraíso fiscal, né, é um atrativo negativo, né, ruim das ilhas, né. E também a questão dos impactos ambientais, né, a região, ela sofre o chamado turismo predatório. Por quê? Há uma grande concentração de cruzeiros e redes de hotéis, de pessoas que estão nesses locais, que faz com que a região receba uma grande quantidade quantidade de acúmulo de lixo, né. Esse acúmulo de lixo, né, chamado resíduos sólidos, eles fazem com que as regiões tenha um grande problema... tá acabando aqui minha bateria. Então, sofra, né, a região sofra com as questões ambientais por causa desse acúmulo de lixo, que muitas vezes é jogado em locais que não estão preparados, né, para poder receber esse lixo, para coletar esse lixo, para reciclar esse lixo, né, então esse é um problema. Tanto nessas regiões dentro das ilhas, quanto fora também, nas regiões de praia, nas regiões de alto mar, então os grandes cruzeiros despejam toneladas de resíduos sólidos no mar, né, fazendo com que polua toda a costa ali, né, e grande parte das regiões em alto mar. Bom, tem a questão também da energia, né, Há quem diga que os turistas ali, quando eles são muito concentrados em alta temporada, gastam três vezes mais energia e água do que os próprios habitantes ali das ilhas, né, então esse é o outro problema que a região enfrenta, né. Então, poluição marinha, consumo de água e energia são os fatores que prejudicam, né, toda a beleza natural, toda a região da península, da região insular, né. Bom, existem também, pessoal, os impactos econômicos também, né, não só naturais, os impactos econômicos estão relacionados a grande inflação dos produtos existentes nas ilhas, né, ou seja, devido à alta concentração de turistas que vêm com dinheiro, vêm pra gastar, os comerciantes, eles inflacionam os produtos, ou seja, vendem a preços mais caros, né, a ponto de não estar compatível com a economia local, fazendo com que muitas pessoas ali da própria região não consiga, né, quando consegue, com muita dificuldade, fazer uma compra, né, e pagar no valor de acordo com a sua renda. Então, isso é outro problema pros moradores da região, né. Bom, gente, então, o que tinha pra destacar dessa região, né, acabamos de falar tudo, então, percebemos que a região do Caribe, né, e as ilhas insulares, tudo ali que está em volta, não está relacionado só à questão de belezas naturais, né, tem os seus problemas também, que acabamos aí de ver das duas formas, né. Bom, então ficamos por aqui, não deixem de ver atividades lá no vinho, e até mais.